Num dia euforia, no outro tristeza, fome exagerada seguida de apetite normal, irritabilidade e depois calma. Se você é daqueles que vive dizendo que mulher é um bicho esquisito, no programa de hoje você vai ter a oportunidade de entender um pouquinho mais a gente. E vai ver que a culpa é toda dos hormônios envolvidos no nosso ciclo menstrual. E nós ainda vamos falar sobre menopausa e reposição hormonal. É agora, o Ligado em Saúde já está no ar. A gente começa o programa falando sobre as alterações que nós, mulheres, vivenciamos ao longo do ciclo menstrual. Com o ginecologista Ricardo Vasconcelos Bruno. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer. A gente começa mostrando para as pessoas que estiverem nos assistindo o que é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é o período que se estende desde o primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da menstruação seguinte. Neste período, os hormônios produzidos pelo corpo provocam uma série de eventos e transformações que preparam a mulher para a gravidez. O ciclo dura em média 28 dias. Na primeira etapa, que vai do primeiro ao décimo quarto dia, ocorre a produção e o crescimento do folículo dentro do ovário. No final desta fase, o folículo se rompe liberando o óvulo, que segue até a trompa de falópio para encontrar o espermatozoide. A partir daí, se inicia a segunda etapa do ciclo. Se o óvulo for fecundado pelo espermatozoide, acontece a gravidez. Se não, o óvulo não fecundado desce pelo útero. E o endométrio, camada criada dentro do útero para receber o óvulo fecundado, começa a se soltar. A menstruação ocorre quando a descamação desse endométrio é liberada através da vagina. É um ritual, né, doutor, que acontece todo o ciclo no corpo da mulher. Quando é que começa isso? Com a primeira menstruação? Sim, isso na verdade começa desde a primeira menstruação, né, que a gente tem até um termo para isso que a gente chama de menarca, que é até bastante conhecida, apesar de um termo médico. É verdade, as pessoas normalmente já falam sobre isso. Já se fala nisso, né, e que inicia na menina por volta de 11, 12, 13 anos, em média mais ou menos nessa faixa etária, que começa todo esse ciclo, todo mês, com essa mesma função. Durante muito tempo, né? É, o que a gente chama de toda a idade reprodutiva dela, que vai desde a menarca até a menopausa. Durante todo esse período, exatamente acontecem esses ciclos todos os meses. E o que acontece? Quais são as novidades em relação ao hormônio nesse corpo dessa mulher, né? Que hormônios são esses novos que estão chegando? Com que objetivo que eles estão aí atuando no nosso corpo? É, é uma situação extremamente diferente, né? O principal hormônio que acontece nesse momento é o estrogênio, né? Esse ovário, ele começa a produzir estrogênio de uma forma muito intensa, que é o hormônio da feminilidade, é o hormônio que transforma o corpo feminino e mantém a mulher tão feminina e tão diferente do hormônio masculino, que é a testosterona, que faz o menino ficar completamente diferente da menina. E esse estrogênio é fundamental e todos os meses o ovário vai produzindo bastante estrogênio que vai dar essa conformação e essas mudanças, né? Que acontecem, essas oscilações que levam até algumas alterações, que eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Isso, porque ao longo desse ciclo a gente vive muitas alterações hormonais, né? Que a gente até brinca falando que a mulher é difícil de entender, o homem é mais fácil, porque o homem tem aquele hormônio já previsível, né? Que é toda a mesma forma, não é isso? Com certeza. E a mulher tem uma oscilação maior. Que oscilação é essa? Dá para explicar de uma forma simples o que acontece ao longo desse ciclo, doutor? É, porque exatamente nessa primeira fase ela tem uma produção muito grande de estrogênio. Como nós vimos até na animação, que a primeira fase do ciclo é dominada pelo estrogênio, então ela tem sempre um crescente de formação de estrogênio, até que se tenha a ovulação e passa a segunda fase, em que a progesterone é que vai dominar essa segunda fase. Só essas mudanças já vão criando essas oscilações que esses hormônios, eles não são produzidos em uma quantidade específica. Eles sofrem picos, né, de ascensão e descenso, que fazem essas oscilações. Chegando próximo até da menopausa, que caem demais todos esses hormônios. Deve ser outra alteração brusca, né? Ali que a fase pior, que é o que a gente chama de tensão premestrual, hoje denominada até como síndrome premestrual, devido a tantos sintomas que intercorrem aí nessa síndrome premestrual. Quais são os sintomas mais conhecidos? Olha, para você ter uma ideia, chega-se até a colocar que se possa ter mais de 100 sintomas a mulher diferentes nessa fase premestrual. Mas, assim, dos mais clássicos, né, a alteração do humor é o mais clássico, né? Que acaba mais sofrendo são os homens nesse período, né? Os homens é que a mais... Mas nós sofremos também com isso. Não, não, com certeza. Vocês sofrem exatamente da forma direta. O homem sofre de uma forma indireta, né? Mas cabe uma boa habilidade aí do homem de conduzir a mulher nessas fases. Algumas habilidade é sair de casa e deixá-las sozinhas, né? Fica até um pouco mais fácil. Quanto tempo dura essa fase? É relativo, né? Eu acho que cada pessoa vai ter um pouco diferente isso. Tem mulheres até que não sentem tanto, outras sentem mais, né? Até por conta dessa descarga hormonal ou dessa perda hormonal. Mas, normalmente, três, quatro, cinco dias no máximo é o que ocorre aí. E o clássico é a alteração de humor, mas vários outros sintomas intercorrem aí nessa fase também. Como o quê? Irritabilidade também a gente pode colocar aí como... É, irritabilidade, um edema, né? Então, esse inchaço que ocorre, né? A barriguinha fica um pouco mais, as saias, as calças ficam mais apertadas. Só isso já irrita para a mulher também, né? O sutiã, ele fica... Incomoda mais nessa fase, né? Então, é uma situação que até baixa até um pouco da estima da mulher, porque ela se sente um pouco mais alterada, uma deformidade no seu corpo. E a preocupação é sempre constante da mulher com o corpo, né? Então, são situações que, às vezes, levam realmente a mulher se sentir um pouco fora do seu meio, né? E não tão bonita naquela fase. É uma fase incômoda, talvez, né? É uma palavra bem correta, né? E quando que é possível, doutor, nós, mulheres, percebermos que é esse problema, né? Ou melhor, percebemos quando isso é um problema, quando isso necessita de um tratamento específico? Porque muitas lidam com isso de uma forma normal. Isso é fundamental, Marcela, porque, às vezes, a mulher não está percebendo. Às vezes, quem percebe é quem está em volta dela. O marido, os filhos, o namorado, a mãe. Mas quem convive com ela, ou no trabalho até mesmo, né? Porque cai a qualidade de vida dela, cai o desempenho dela, seja um desempenho profissional até mesmo. Naquela fase, ela não consegue ter um grau de raciocínio para exercer a sua atividade profissional adequada. Ela não consegue se relacionar com os filhos. Ela fica mais agressiva com o marido, com a mãe, com as amigas. Ela quer ficar um pouco mais retraída. A depressão é uma coisa que acontece muito nessa fase também. Se você pegar até uma pessoa que já tenha, por natureza, depressão como doença, ela se agrava muito mais nessa fase. Às vezes, até a gente tem que usar tratamentos até que a gente chama de um pouco mais pesado, com drogas ansiolíticas mais pesadas, nessa fase que fica mais complicado. Mas, então, o que tem que se estar percebendo, que às vezes a própria mulher não percebe, é que a qualidade de vida dela cai muito. E ela está muito fora do meio, ninguém está suportando ela. Até o ponto que ela vê que nem ela está suportando ela. Mas é bom alguém sinalizar isso, alguém avisar, pelo menos. Com certeza, com certeza. De repente é uma saída. De repente é uma ajuda, né? Com certeza. Agora, tirando essa parte do tratamento com medicamentos e tudo mais, existe alguma prática que nós, mulheres, possamos fazer para aliviar esses sintomas? Seja por meio de exercícios ou alimentação? Sim, sim. Você tocou em pontos fundamentais, né? A alimentação é uma coisa importante, diminuir, por exemplo, a ingesta de cafeína, que é um grande estimulante. Você já está super estimulado, você já está pilhada, né? E com excesso de cafeína ou derivados, que seja de mates ou chocolates também, que acaba sendo uma fuga sempre comum da mulher. Porque dá uma vontade, né? Que tem aquela, né? Talvez por essa depressãozinha, né? A gente recorra aos chocolates para levantar um pouco. Exatamente, o consumo do chocolate acaba aliviando um pouco isso. Isso. Mas um alívio mais até psicológico do que um alívio que vai favorecer. Pelo contrário. Então, esses derivados acabam não sendo bons. Os carboidratos em excesso, as pizzas, as massas, ela já está inchada. Ela vai engordar mais. Vai inchar mais ainda. Ela vai ficar pior depois. Alimentação saudável. E um fator fundamental, exercício. Exercício é muito bom. Porque exercício você libera uma coisa que se chama endorfina, né? Bastante falado. As pessoas escutam falar bastante da endorfina. E a endorfina, por si só, ela é um sedativo. Ela vai ser um calmante. Vai deixar mais tranquila uma mulher que está com os nervos à flor da pele. Agora, não adianta fazer só nessa fase, né? Tem que ser aquele exercício regular, feito de uma forma regular. Regular por toda a vida, né? Sim. Exercício para ter um valor e um ganho mesmo que você tenha, ele tem que ter uma regularidade, né? Exercício que você faça esporadicamente, ele acaba piorando até você. Mas é lógico que você pode até aumentar uma carga de exercício nessa fase, que talvez com essas endorfinas, né? Que eu citei, né? Vai te aliviar um pouco mais. Vai te deixar mais tranquila, mais relaxada. Você vai buscar uma atividade, você vai suar. Você vai jogar um pouco mais para fora aquilo. Perfeito. Agora, a gente conhece muito a TPM, né? Essa fase aí, esses dias complicados para a mulher. Agora, tem outras fases também ao longo do ciclo, né, doutor? Que tem características muito específicas. Você tem como citar algumas para a gente? Porque eu sei que a mulher tem fases que se sente mais confiante, né? Ou que está mais afetuosa. Tem momentos específicos? Tem. O ciclo menstrual, ele como tem essas oscilações hormonais e a mulher é extremamente sensível a isso. Você vê, a mulher na primeira fase do ciclo, né? Nessa fase dominada pelo estrogênio, ela vai muito bem. O desempenho dela é ótimo. O estrogênio deixa ela muito bem. Mais bonita, né? Ah, inclusive mais bonita mesmo? Não é só uma sensação de estar mais bonita? Não, mais bonita. A pele está melhor. O cabelo está melhor. Os unhas estão melhores. Fantástico isso, né? Fantástico. Mas são os vítimas dos hormônios. Sim, com certeza. Vocês são altamente dependentes. Os homens também são. A diferença é que os homens não oscilam tanto e as mulheres têm essas oscilações. Na fase mais do meio do ciclo, a mulher fica mais propensa ao sexo, né? Que exatamente... Apetite sexual está em alta nessa fase. A natureza sábia. E a fase onde tem ovulação é a fase que ela está pronta para o acasalamento, para a fertilidade. Ela está mais fértil, né? O ponto de estrogênio é máximo. Então, ela se sente até mais atraída para isso, mais pronta para o sexo. Vem a segunda fase e aí ela começa a entrar numa decadência um pouco disso, da feminilidade, porque a progesterona é um hormônio que domina mais a segunda fase e ela vai mudar um pouco essa tendência, chegando lá para o final do ciclo. Se ela não engravidar, como a gente até vimos na animação, aí realmente vai despencar tudo, vai tudo por água abaixo. Todo aquele problema de novo, aquela sensação de tal. A sensualidade. A sensualidade é feminismo dela, dá uma caída, ela fica péssima. Agora, antes da gente já saltar para o próximo bloco, doutor, esse ciclo menstrual, ele normalmente, como a gente viu, tem 28 dias, mas isso pode alterar? Pode, pode alterar. Normalmente, o que mais altera? É a segunda fase do ciclo, não a primeira. A primeira é bastante rigorosa. Ela normalmente dura ali os seus 14 dias. Mas a segunda fase, ela depende do que a gente chama de corpo lúteo para a produção de hormônio, né? E esse corpo lúteo da produção de hormônio, e ele pode variar, ela pode não ovular, por exemplo. Nem todas as mulheres ovulam todo mês. Então, isso variando um pouco e saindo desse ciclo padrão de 28 dias, que isso também não é um relógio, né? A mulher não tem que misturar 28 e 28. Ela pode misturar em 29, em 30, em 32, em 35. Nem sempre é um problema, né? Nem sempre é um problema. O ideal seria, de repente, procurar o ginecologista, informar essas características dela individuais, né? Sim, sim, sim. Para ele pesquisar, enfim, ver se realmente é um problema ou não, né? Investigar. Sim, com certeza. Ela tem que se preocupar se o ciclo dela ficar muito longo. Se passar de 35 dias, aí é o momento que ela deve estar procurando, né? Se isso virar uma constante todos os ciclos, todos os meses, está cada vez mais aumentando, alguma coisa pode estar acontecendo hormonalmente. Tá certo. O Ligado em Saúde vai fazer um pequeno intervalo e, no próximo bloco, menopausa. Você já chegou lá? Sabe o que acontece nessa etapa da vida da mulher? A gente volta com as respostas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. O Ligado em Saúde está de volta com o ginecologista Ricardo Vasconcelos Bruno. Nossos assuntos agora são menopausa e reposição hormonal. Certo, doutor? Certo, com certeza. Agora, antes da menopausa, tem um momento ali que é o momento chamado climatério, não é isso? Que etapa é essa? Que fase é essa da vida da mulher? É, o climatério é um conceito, né? De que a mulher que está chegando próxima da menopausa. Que a menopausa, na verdade, é o quê? É a última menstruação em que a gente conta um ano depois da última menstruação. Então, aí ela tem a menopausa. A menopausa, então, ela tem data. Ela é datada, ela não é um período. Ela é datada. A menopausa dela foi a última menstruação, que foi dia 15 de junho de 2010. Aquilo é a menopausa dela? Aquilo é a menopausa dela. O climatério é um conceito mais abrangente. Abrange essa fase antes e até um pouco depois da menopausa, mas a gente começa a ver o climatério quando ela começa a ter os seus sintomas do quê? Da falta do estrogênio. Quando o estrogênio começa a faltar, quer dizer, o ovário começa a falhar. Não está mais funcionando tão bem, o estrogênio está lá embaixo. O estrogênio começa a cair e ela começa a ter todos aqueles sintomas da falta do estrogênio. Então, dentro disso, o início dos sintomas a gente chama de climatério. E ele pode durar quanto tempo, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia de que período a gente está falando. Normalmente, a gente pode ter... O que a gente sabe é que a mulher, às vezes, já tem uma deficiência estrogênica a partir dos 35 anos de idade. Mas não que ela tenha sintomas a partir dos 35 anos de idade, né? Mas o estrogênio, o ovário já começa a apresentar sinais de falha, de não conseguir uma produção adequada. Mas os sintomas, normalmente, estão por volta ali dos 45 anos até os 55 anos. É nessa faixa de mais ou menos 10 anos que a mulher tem mais os sintomas ligados aí ao climatério. E que sintomas são esses? Tão desesperadores para muitas mulheres. Tem um que é bem clássico, que tem a denominação de fogacho, né? Que, na verdade, são o quê? Aqueles calores. A mulher fica com aquela cara vermelha, né? A rubé feita, né? Então, que é o bem clássico. Que é uma situação, às vezes, extremamente constrangedora, antissocial. Ela está numa situação que está extremamente agradável, confortável, um ar-condicionado bom. Está morrendo de calor. Morrendo de calor, uma sudorese intensa, fria, e aquilo daqui a pouco se cessa, para, e aí ela não está mais, ela sente frio, e aí daqui a pouco ela sente calor de novo. Ela está sempre muito suada, com a roupa encharcada. É uma situação bem desagrável. E o rosto, é só olhar que você vai ver que ela está bastante vermelha. E a vida sexual também fica mais comprometida nessa fase? Também há uma mudança aí no apetite sexual, no estudo? É, com certeza. O estrogênio, como a gente falou, lembra que a gente citou até que a fase do estrogênio máximo é a fase que a mulher está mais pronta para o sexo. Com a deficiência do estrogênio, vai caindo o que a gente chama de libido, né? O desejo sexual, né? Ela vai diminuindo também o desejo. E depois, até da menopausa, isso complica um pouco mais. Porque aí, com uma ausência completa de estrogênio, a estrogênio já não tem mais nenhum, ela começa a ter uma atrofia genital, né? Os órgãos genitais, a vagina praticamente, especificamente a gente dizendo, ela começa a atrofiar. Não tem mais uma elasticidade que dificulta o ato sexual, né? Deve tornar bastante incômodo, inclusive, né? Bastante incômodo, doloroso às vezes, inclusive, que dificulta ter... Não tem desejo e não consegue ter a relação sexual, o ato sexual. É difícil. Por isso que algumas mulheres optam, alguns profissionais indicam, né? A reposição hormonal. Antes de entrar nesse assunto especificamente, a gente vai assistir o depoimento da Cristina Duarte, de 58 anos, que optou por essa terapia com hormônios. Começou aquele calor de madrugada, o ar condicionado ligado, e de repente subiu um calor por aqui, tirava a camisola, e um minuto depois, aquele calor passava e sentia frio, né? Normal, voltava a temperatura normal. Ressecamento. Nas relações sexuais, o ressecamento era uma coisa horrorosa, era sofrido, era doído, né? E a disposição para o trabalho, eu tinha muito sono, muita sonolência de tarde. Eu não estava me sentindo bem, eu estava mal, 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 assim, de disposição, mal para ir trabalhar, mal para fazer as coisas, mal para lidar com o povo, mal com tudo. Minha vida mudou depois que eu passei a tomar hormônio. O cabelo ficou melhor, a pele, a unha ficou ótima, a disposição. Hoje eu acordo às seis horas da manhã e durmo uma hora com maior facilidade, né? Antes, Deus me livre. Doutor, parece uma opção mágica, né? Mas por que ele não é indicado para todas as mulheres? Qual é a questão aí? É, o que acontece é o seguinte, a gente tem que pensar que a gente está dando um hormônio numa mulher que nessa fase de vida já não teria hormônio. A natureza se preparou para isso. Então, essa reposição hormonal, a gente colocar o hormônio nessa fase que ela já não tem mais, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro pensar que quanto mais a idade avança, mais risco para câncer, dos diversos tipos de câncer. Mas o câncer que mais preocupa hoje em dia, de maior incidência na mulher, né? É o câncer de mama. É o câncer de mama, dos cânceres de maior incidência na mulher e que preocupa bastante e que é um câncer geralmente hormônio dependente. Como assim? Ele necessita do hormônio para crescer? Ele necessita, exatamente. Para ser criada, é isso? O hormônio, ele vai ajudar a desenvolver esse câncer. Não que ele cria o câncer, porque esses são vários outros fatores que a gente poderia depois até comentar com mais clareza. Mas o importante é saber que o estrogênio, o hormônio, não só o estrogênio, a progesterona também, os dois em conjuntos, eles acabam proporcionando mais um risco de câncer de mama nessa terapia hormonal. A gente pode até dizer que a natureza é meio sábia, então, né? Porque já no final da vida, onde esse risco é maior, esses hormônios saem de cena. Mas aí as mulheres que ainda estão ali com sua sensualidade, com sua autoestima em alta, acabam sofrendo, todas elas com isso. Exatamente, Marcelo. E a gente tem que pensar o seguinte, o que está acontecendo com a população no mundo? Cada vez a gente está vivendo mais. As mulheres, na verdade, o ser humano vivia em torno de 45, 50 anos, 53 anos. Nós já estamos com uma expectativa de vida no Brasil de 73 anos em média. Se você, aos 45, você encerra a sua menstruação, encerra a sua qualidade de vida, que estrogênio é qualidade de vida, você vai viver 40 anos mais sem nada, sem sexo, sem desejo, sem beleza, sem autoestima, sem nada disso. Isso tudo é qualidade de vida. Então, o que a gente tem que ter é pesar as vantagens e pesar as desvantagens. E como é que faz isso individualmente? Como é que eu vou saber que aquela mulher, então, ela pode fazer uma reposição hormonal de forma segura? A gente tem que fazer o que a gente chama de um rastreio, né? Vamos fazer uma mamografia, vamos ver se ela tem alguma lesão já, que ela não sabia que tinha, ou se tem algum risco, né? Se tem um nódulo de mama que seja suspeito nessa mulher. Não vamos fazer uma reposição hormonal, vamos explorar primeiro isso, saber se não é um câncer, se é só uma doença benigna, porque aquilo ali é benigno, não tem problema nenhum, ela não tem nenhum outro fator de risco para o câncer. Avaliar também uma ultrassonografia, ver como é que está o útero, ver como é que estão os ovários, fazer uma avaliação hormonal também dela e de avaliações de glicose, né? Função renal, função hepática, o fígado, o rim. Se estão funcionando desadequadamente, se está tudo ok com ela, ela pode sim fazer o uso da reposição hormonal e vai ter benefícios, como nós vimos aqui no caso da nossa amiga aqui. Inquestionáveis. Inquestionáveis. E bateu exatamente com o que a gente estava conversando. É verdade, os sintomas. Agora, depois de iniciada essa reposição hormonal, essa mulher deve ser acompanhada, assim, nesse sentido também, para ver os nódulos, para saber como é que está a função hepática e todas as outras funções? Sem sombra de dúvida. Essas mulheres têm que ser muito bem acompanhadas. Exames nada exagerado, elas vão fazer esses exames anualmente, né? Desde que não surge nada diferente. Anualmente, nós vamos, devemos estar acompanhando essas mulheres. Não pode fazer reposição hormonal e sumir dos consultórios médicos. Elas têm que estar sempre acompanhadas. Quando a mulher sempre já faz de rotina um exame anual, ela vai manter isso, né? Com esses cuidados, está se vendo aí se não surgiu alguma coisa diferente durante a reposição hormonal dela. Agora, o risco é especificamente esse. Não teria um outro lado negativo, um outro efeito ruim, outro efeito ruim que possa acontecer? O risco não é só esse, né? Há discussão muito grande, os cardiologistas se preocupam muito com o risco aumentado que se teria para o infarto ou para as doenças cardiovasculares num geral. Por quê? Os hormônios esteroides, que hormônios esteroides são estrogênio e a progesterona, eles aumentam o risco de tromboembolismo, né? De tromboses, né? E isso poderia aumentar também o risco de doenças cardiovasculares. Alguns trabalhos mostram isso, mas isso é muito controverso na literatura, né? Das pesquisas médicas. Alguns mostram que mais no início pode ser pior e depois melhor. Outros mostram que só o estrogênio não mostrou tanta gravidade. Outros mostraram que o estrogênio com a progesterona demonstra alguma gravidade. Porque se você me permite até acrescentar... Por favor. As mulheres que não têm útero, que retiraram o útero por alguma outra doença, os miomas que são muito comuns e tal, ela não precisa fazer uso de progesterona. Ela só toma o estrogênio para a reposição hormonal. Porque o que a mulher precisa é o estrogênio. A progesterona, ela só é utilizada... A gente acresce na reposição porque ela vai proteger o útero de um câncer de endométrio. Se você der estrogênio só para quem tem útero, você pode levar a um câncer de endométrio. E é por isso que a gente dá progesterona. Mas em compensação, nada é de graça, né? A progesterona é ela que mais aumenta o risco de câncer de mama. Então, quem não tem útero, toma só o estrogênio, o risco é mais baixo ainda de câncer de mama. E o risco é menor até para doenças cardiovasculares. Mas então não é só o câncer de mama. Tem outros riscos também. Nós temos as preocupações também com outros riscos. Agora, é possível uma mulher nessa fase com tantos sintomas assim, aliviar esses sintomas sem ser através da reposição hormonal? Existem outras formas, são indicadas outras formas para compensar isso, para aliviar? Sim, a gente tem até que pensar nas mulheres que não podem mesmo fazer porque nós achamos alguma coisa de mama. Como essas que você falou, exatamente. Ou já tem uma lesão cardíaca, uma alteração cardíaca que não favoreça o uso de esteroide. Pois é. O que fazer nesse caso? A gente acaba usando mais o quê? Ansiolíticos para absorver um pouco esse impacto de alteração do humor, que é a mesma coisa do que acontece lá, como nós comentamos na primeira fase do programa de tensão premestrual, vai acontecer também agora. Ansiolíticos são... Ansiolíticos para diminuir a ansiedade dela, deixar elas mais tranquilas e também retirá-las de uma depressão, que é muito comum nessa fase. Que também é um risco caso não seja feita a reposição. Exatamente, da depressão. Então isso vai estabilizar. Alguns ansiolíticos até no mercado hoje em dia já tem até um ansiolítico que melhora também até a situação dos calores. Até a situação dos calores consegue reverter esses calores. E para a parte genital, a gente pode utilizar os cremes de estrogênio. Tem até alguns que são de ação mais local, sem repercussão sistêmica. E a gente faz um conjunto que vai melhorar a qualidade de vida. Eu sempre uso muito essa palavra qualidade de vida, que está muito em pauta hoje em dia, que é o que todo mundo busca. A gente busca exatamente isso em uma mulher dessa. Então não é o fim do mundo se a mulher não puder fazer reposição hormonal. Tem outras alternativas, outros meios de voltar a ter uma vida normal, com qualidade de vida, uma vida feliz, saudável. Sem isso, né, doutor? Com certeza. E o ideal fica a indicação então da mulher procurar seu ginecologista, né? Para que seja feita toda essa orientação, esse tratamento, a investigação quando necessário, né? Nada disso pode ser feito por uma auto-medicação ou uma auto-análise da mulher de achar que pode tomar aquele hormônio porque a amiga está tomando, que a vizinha está tomando. De forma nenhuma. Ela sempre deve procurar o médico, fazer todos os exames necessários, que a gente chamou até de colocou de rastreio, para aí sim ela iniciar isso com segurança e aí ela vai ter grandes vantagens na vida. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso programa. Foi um prazer te receber. O prazer foi meu. Estou sempre à disposição. Obrigada. O Ligado em Saúde fica por aqui, mas lembre-se, é você quem faz o nosso programa. Então mande sua dúvida ou sugestão de assunto para o e-mail ligado arroba canalsaude.fiocruz.br Ou então ligue para a gente. O número é 0800 701 8122. Você escolhe o tema e a gente prepara um programa especial para esclarecer suas dúvidas. Tudo para você ficar cada vez mais ligado na sua saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.